O Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Santa Maria, em convênio com a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, desenvolve as atividades de escavação arqueológica no sítio arqueológico Bruta da Mesa, localizado no Parque Municipal Templo dos Pilares, no município de Alcinópolis, Estado do Mato Grosso do Sul. Já foram encontrados vestígios de arte rupestre, carvões, sementes e outros artefatos.